Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, se você investe em Marco Polo, você precisa ver esse vídeo. Eu quero fazer aqui para vocês um cálculo mostrando a diferença entre a opinião desses analistas que está colocando um preço-alvo de R$ 8,90 para Marco Polo, com recomendação de compra e compra forte, comparando com o seu lucro por ação estimado aqui para este ano. A gente vai perceber que existe uma grande, uma séria defasagem entre o que eles estão prospectando ou estimando para o valor real de acordo com as previsões ou com os números meio que 90% consolidado. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui minha planilha, eu vou colocar todos os LPAs dos quatro trimestres aqui no próprio site da Microsoft, ele chama de Q, Q seria quarter ou um quarto de um ano, que seria nada mais do que um trimestre, e a gente vai fazer um dividendo projetivo aqui, terminando 2023, pagando 2024, ok? A própria plataforma da Microsoft coloca aqui como um certo crescimento no LPA, lembrando que a gente não pode usar puramente o resultado de LPA, ou seja, o lucro por ação. Então, se aqui mostra, por exemplo, 77 centavos de lucro por ação, você precisa ver qual que é a média do payout que a gente paga, porque basicamente ela vai pegar aquele lucro líquido e pagar por uma determinada razão do seu payout. A gente pode observar que em 2022 a própria Marco Polo já pagou quase que 50%, mas a sua prática 27, 18 e 12%. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar essa média ponderada de aproximadamente entre 26% a 30% de payout para a gente fazer um cálculo aqui, qual que seria o valor justo ou preço teto de pomo, ok? Quando eu falo pomo, seria Marco Polo, ok? Você pode trabalhar também com o ticker 3, mas aqui eu estou trabalhando com o ticker 4, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui 2023, grande parte já está consolidada, ela coloca 77 centavos, que até para ficar mais fácil e didático, eu vou dividir isso pelos quatro períodos, né? 0,77 dividido por 4 daria por volta de 20 centavos. Quando a gente olha aqui meio que a média dos dividendos nos últimos anos ou nos últimos trimestres, a gente pode observar, olha, que foi 10 centavos, 7 centavos, 7 centavos e 10 centavos. A gente vai ver que vai chegar muito próximo aqui desse cálculo, acompanha aqui o raciocínio. Então, eu vou pegar esses 19 centavos, então vou aplicar aqui por volta de 0,19.5, aqui também 0,19.5, vai estar arredondando para 20 centavos, né? Só para ficar mais fácil, vou colocar aqui 19.5, beleza. Lembrando que eu estou utilizando aqui um payout de aproximadamente 26%, né? Que é quanto normalmente a Marco Polo paga. Lá, ele fala, né? No próprio estatuto, de no mínimo os 25%. Então, aqui ele está pagando um pouco mais do que o mínimo obrigatório. A gente até pode, de repente, né? Em alguns resultados excepcionais, utilizar os 50% que ela já pagou. Nesse caso, eu vou pegar a média aqui que está trazendo, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um payout e colocar aproximadamente 26%, certo? Sendo um payout de 26%, qual seria o dividendo projetivo para 24? Somando esses caras, multiplicando pelos 26%. Então, a conta é simples, né? Vou vir aqui, vou dar um igual, eu vou dar aqui uma somatória, vou abrir um parêntese e vou pegar esses quatro caras aqui, fechar o parêntese. Muito bem. Daria 0,78, mas não é isso, não é esses 0,78. centavos. Eu tenho que multiplicar pelo payout, ou seja, o lucro líquido por ação multiplicado aqui pelo payout. Daria por volta de 20 centavos por ação. Quanto que ela normalmente paga aqui por ação nos últimos 12 meses? Veja que o resultado até que ficou próximo. Está vendo que nos últimos 12 meses ela pagou por volta de 33 centavos? É claro que um pouco desse dividendo ficou assim pulverizado porque a Marco Polo subiu cerca de 172% nos últimos 12 meses. Mas o que eu quero chamar atenção para vocês aqui nesse cálculo é a relação que a gente tem entre preço e lucro. Que sempre o preço vai acompanhar a tendência do lucro e vice-versa. Se o lucro diminuir, o preço vai acompanhar em algum ponto. Vamos ver isso na prática. Então, feito isso, aproximadamente 20 centavos por ação, teremos um preço teto aqui. Se eu dividir basicamente os 20 centavos dividido por 0,06, que seria 6% do nosso dividendo ideal, eu chegaria aqui um preço de R$3,38. Veja que aqui na plataforma os analistas estão colocando R$8,90 como preço médio. Tanto é que se eu vim aqui em resumo, eu consigo ver até a opinião deles. Vou parar o mouse aqui. Um está falando que vai chegar a R$5,50, ou seja, cair 30%. Outros falando que vai chegar na média a R$8,90, ou seja, subir 10%. E tem alguns que estão falando que pode chegar até a R$11, subindo 37%, perdão, 34%. Só que isso, eu não sei te dizer no que eles estão se baseando, se estão esticando o papel para que você compre depois, eles se desfaçam dessas ações. Fato é que, de acordo com o lucro calculado, no que nós temos hoje, o valor justo de Marco Polo representaria R$3,38. Praticamente 50% do valor da cotação atual. Pois é. Então, teríamos aqui uma queda projetada de 50% da sua cotação atual, em virtude dos dividendos. Se a gente até deu uma exageradinha aqui, por exemplo, mesmo colocando 50% de payout, imaginando um lucro absurdo, ele poderia chegar no máximo a R$6,50. Uma coisa que me chamou muita atenção dessas recomendações aqui, desses analistas falando que pode chegar a R$8,90, é essas notícias aqui. Está vendo que agora, recentemente, vê como tudo começa a fazer sentido. Olha só, a BlackRock acabou de elevar a sua participação na própria Marco Polo. Ou seja, eu quero a opinião de vocês, mas sempre que eu vejo um grande fundo entrando em empresas, parece que há um hype por parte desses analistas em jogar o preço lá para cima. E depois, como a própria BlackRock fez, ela sai dos ativos e deixa você aqui na mão com o seu preço teto aqui no alto, enquanto ela vende depois o papel desaba e você fica aqui com prejuízo. Então, estou vendo aqui, olha, até foi agora há pouco o anúncio. A BlackRock aumentou a sua participação em Pomo. Também fala aqui, olha, a BlackRock aumenta a sua parcela em Marco Polo. Leblon reduz a sua participação em Prime, mas a BlackRock aumenta em Pomo 4. Então, eu queria a sua opinião em relação a isso. O que você acha dessas recomendações que até mesmo aparece aqui por parte de alguns analistas? Claro, não estou tirando o mérito da avaliação deles, mas no meu interpretar pelos números que aqui mostra, realmente está uma cotação bem exagerada. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o próprio evaluation da empresa. Preciso saber se os números estampados aqui na tela faz sentido. Veja, uma coisa que pode torcer um pouco o nariz de vocês é que ela só tem 80% de tag along. 58 milhões de liquidez média diária, boa liquidez. E quando eu olho aqui, dá só uma olhada o preço sobre valor patrimonial, 2,31. Você vai pagar duas vezes e meio o valor da própria empresa. Um PL de 9,72. E um LPA de 0,8. Vamos fazer aquela nossa regra, ver se o preço está acompanhando o lucro? É só você fazer o seguinte. O PL, quanto que é a média do PL? 16, só que ele já está na máxima dos últimos quatro anos. Era 7,8, agora está 9,76. Então, está na máxima dos últimos quatro anos. O preço sobre valor patrimonial, a média é 1,8, está em 2,31. Também é a máxima, olha, talvez dos últimos dez anos. Então, o preço-lucro está nas suas máximas. E o LPA, vamos ver quanto é que está aqui. O LPA está quase o dobro da sua média. Então, o que a gente consegue ver? O preço está realmente esticado. Aqui vamos colocar o preço. Então, está acima da média. O lucro por ação está meio que na metade do caminho. O lucro está meio que na média aqui. Só que a questão dos dividendos projetivos está muito aqui embaixo, que seria aqui basicamente os proventos, os nossos proventos. Lembrando que o preço sempre segue o lucro e o lucro é o que manda nos proventos. No meu interpretar aqui, hoje a Marco Polo não compensa a compra. Isso não é recomendação, é o que eu estou enxergando em relação ao que está estampando aqui na tela. Parte de endividamento, até que ela está tranquila, conforme vocês podem observar. Só que o dividendo, em razão do 172% de aumento, não acompanhou aqui os lucros da empresa. De modo que ela está tendo dificuldade em aumentar o seu LPA, haja visto o preço que está esticado. Outra coisa também que está acontecendo. Veja isso daqui, olha, a margem bruta é 21%, a margem líquida é 12%, está bem apertado. Dois dígitos é verdade, mas está um pouco apertado. O ROI está bom, dois dígitos, 23% com 10%, tendo crescimento de receita e crescimento no lucro. Só que isso daqui computa os cinco últimos anos, pegando até o melhor ano dela, que foi 2021. Então, quando a gente parou o mouse aqui, veja que ela está no teto do seu histórico dos últimos cinco anos de lucro. Uma coisa importante também para observar, ela está pouco especulada no mercado. Veja, a taxa de aluguel das ações está extremamente baixa. De duas uma, ou realmente tem bastante ação para ser negociada, ou realmente não tem força especulativa sobre o papel. Quando você pergunta da perspectiva de dividendos, ela até que paga de uma forma, vamos dizer assim, regular, 20, 21, 22 e 23. 23, ela pagou 33 centavos. Se a gente fizer um cálculo justo, aqui, olha, 0,33 dividido por 0,06, no máximo ela poderia custar 5,50, ok? Pelo que ela já vem pagando, 5,50 contra os 8,15. E agora os analistas estão colocando aqui como média mais ou menos R$ 8,90. Tem uns colocando até R$ 11,00. Mas me diz aí você, o que você acha da pomo? Você espera que realmente, olha, 23, 24 e 25, conforme estão projetando aqui, realmente vai surpreender? Acha que nesse cenário atual da economia brasileira esses números vão consolidar? O que você pensa sobre isso? Coloca aí no campo dos comentários se você investe, quer uma análise mais profunda sobre a empresa e também não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Até mais, tchau, tchau.